O incêndio ocorreu no último sábado, dia 8, em uma residência localizada na Avenida Luiz Irineu Gênova, no bairro Olímpico, em Rolim de Moura. Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado, porém, quando eles chegaram aqui, o fogo já havia consumido praticamente toda a residência, como vocês estão acompanhando as imagens. A casa ficou totalmente destruída, uma casa de madeira, de acordo com as informações, o que facilitou que o fogo se alastrasse e destruísse a residência. O corpo de bombeiros, com o apoio de uma viatura de resgate e um caminhão, tipo autobomba-tanque, realizou o controle das chamas, mas, infelizmente, a casa estava destruída. Após a extinção das chamas, realizaram a procura da proprietária da residência, pois havia a suspeita que a mesma pudesse estar dentro da casa. Após alguns minutos de procura, um vizinho da senhora conseguiu localizá-la e avisar sobre o ocorrido em sua residência. Para ela, foi um choque, pois perdeu tudo.